Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando. 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil. Bola preta, 07. Preta número 07. O último sorteio desta terça-feira. Bola azul, 25. Azul número 25. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Boa sorte. Bola azul, 05. Azul número 05. Loto Fácil conta com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola preta número 17. Preta, 17. Daqui a pouquinho, durante os procedimentos finais, vamos divulgar as apostas vencedoras na Loto Fácil ontem. Bola azul número 15. Azul 15. Já foram sorteados 5 números. Faltam 10. Bola verde número 03. Verde, 03. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte. Vamos seguir sorteando. Bola marrom número 14. Marrom 14. Todos são bem-vindos ao Espaço da Sorte aqui na Avenida Paulista em São Paulo. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. O globo girando. Você chamando. A Sorte chegando. Bola branca número 10. Branca 10. Vem aí a quina de São João. Aposte. Boa sorte. Bola rosa número 16. Rosa 16. Foram sorteados os 10 números. Faltam 5. Loterias Caixa. Já pensou? Bola branca número 20. Branca 20. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números na Loto Fácil. Bola laranja 19. Laranja número 19. Já foram realizados os sorteios da quina. Do dia de sorte. Da dupla cena da Tim Mania. E agora, Loto Fácil. Último sorteio da noite. Bola amarela 02. Amarela número 02. O globo segue girando. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde número 13. Verde 13. E agora, na velocidade do globo. O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Vem sorte. Vem sorte. Este prêmio pode sair para você. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil, concurso 2.831. Os números sorteados foram 07, 25, 05, 17, 15, 03, 14, 11, 10, 16, 20, 19, 02, 13 e 22. Auditoras, confirma? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares. É importante lembrar, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras